Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias, as causas e o tratamento para hepatite. O lixo como fonte de renda, como fazer a higiene do aparelho celular, o consumo de refrigerantes é a principal causa de obesidade, as visitas das imagens peregrinas de Nossa Senhora de Nazaré. O advogado Paulo Barradas fala sobre a pensão alimentícia. Hoje é quarta-feira, 31 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A sugestão foi enviada pela telespectadora Conceição Farias, do bairro do Jurunas. Ela pediu para falarmos sobre a hepatite, que é uma doença causada por vírus e atinge o fígado. Se não for tratada corretamente, o paciente pode chegar a óbito. A doença ocupa o oitavo lugar na lista das causas de morte no mundo. Muitos não sabem, mas a hepatite é uma doença viral silenciosa, que afeta o fígado e pode até levar o paciente a um quadro clínico de cirrose ou câncer no fígado. Os sintomas são parecidos com uma indisposição, mas o paciente deve ficar atento. É, mal-estar, fadiga, os olhos, né, amarelos, né, a questão do cansaço, mal-estar, então, mas como se confunde, a pessoa não sabe se ela está ou não. Então, ela tem que fazer a testagem. Então, ela só pode ter certeza que ela teve contato com a testagem. Existem cinco tipos de hepatite viral, A, B, C, D e E, sendo que as hepatites B e C são as mais perigosas. Hepatite A é aquela hepatite que é através do saneamento, né, da água, imunda, contato com alimentação. Então, 99% da população mundial já teve contato com o vírus, já teve hepatite A. Agora, as piores é a hepatite B e C, que é a B e a C através do sangue. Então, tem um contato, não sabe. Então, qual é o nosso grande trabalho? É estar trabalhando a prevenção dessas, da B e da C. O que é o nosso grande problema também é que as pessoas não sabem, não têm acesso e não conseguem se tratar. Tem tratamento, ela tem medicação, tudo custeado pelo Ministério da Saúde. Então, qual é o grande trabalho que nós temos? É fazer o diagnóstico. Entre janeiro e maio deste ano, já foram diagnosticadas 299 pessoas com hepatites, das quais 148 com o tipo A, 102 com o vírus B e as outras 49 com a tipagem C. A Coordenadoria Estadual de Hepatites Virais informa que a população paraense precisa fazer a prevenção, fazendo o teste, que é rápido, e tomando a vacina disponível nos postos de saúde. A gente tem que trabalhar a prevenção, tem que mostrar para as pessoas a importância de estar se previndo, de estar se cuidando. Então, isso é muito importante. E o que a gente tem que fazer, o que o Estado está fazendo, é a prevenção, é falar para as pessoas que elas têm que ter esses cuidados para não se contaminar. E a vacina, nós temos a vacina para hepatite B. Então, o Ministério da Vacina, nós temos a seis doses, as pessoas têm que se vacinar para não virem mais tarde ser cirrótico e ser preciso fazer um transplante. E você pode fazer que nem a dona Conceição Farias e sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens pelo nosso WhatsApp, número 988023444, um assunto do seu interesse ou queira mais informações sobre algum tema. É só enviar para nós, 988023444. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará recebeu nesta segunda-feira os 30 primeiros smartphones que serão utilizados para combater a violência contra a mulher aqui no Pará. Os celulares terão o aplicativo SOS Mulher, que atua como segurança preventiva de mulheres que estão sob medida protetiva da Justiça. E de acordo com a desembargadora Elvina Gemac, que dirige a Coordenadoria de Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a utilização do aparelho com o aplicativo SOS Mulher vai proporcionar mais tranquilidade às mulheres contra ameaças. Quando a mulher sentir-se ameaçada pelo agressor, basta dar três toques no aplicativo para acionar a guarda municipal que chegará à localidade da vítima através do rastreamento do aparelho pelo GPS. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer aponta a queda pela primeira vez do número de mortes por câncer de pulmão em homens. Os fatores para a diminuição foram a proibição de comerciais incentivando o consumo do cigarro, o aumento dos impostos e a lei antifumo. O levantamento feito pelo Inca com base nos dados do IBGE mostra que o número de mortes por câncer de pulmão caiu de 18,5% por 100 mil habitantes em 2005 para 16,3% por 100 mil habitantes em 2014. De acordo com o Inca, a redução no consumo dos fumantes chegou a 40% no final da década de 80 e caiu para menos de 13% nos dias atuais. Ainda segundo o Instituto Nacional de Câncer, 90% dos homens com câncer de pulmão fumaram em algum momento da vida e a estimativa é que a doença leve 20 anos para se desenvolver. O que é lístio para muitos pode se transformar em fonte de renda e auxílio ao meio ambiente. Uma cooperativa de catadores busca capacitar seus membros para melhor utilização do lixo como fonte de renda e preservação do meio ambiente. Um trabalho importante para o meio ambiente, mas que nem sempre recebe a valorização necessária. A situação dentro da metropolitana, mais em Belém, que a nossa expectativa é a inclusão dos catadores de material reciclável nesse novo galpão do Aurá. E o nosso grande desafio agora é equipar, fazer o curso de capacitação para esses catadores e mostrar que organizada a gente tem mais força para vencer todas as lutas desde 2001 que a gente vive lutando para organizar os nossos companheiros dentro do estado do Pará. Uma das soluções de geração de emprego e renda para os catadores é a organização em cooperativas, como a Concaves, cooperativa dos catadores de materiais recicláveis que já existe há mais de 10 anos em Belém. Hoje a gente está com essa expectativa que esse projeto do governo federal, com parceria com o governo do estado, que é o Procatador, é um projeto que vem para ampliar a coleta seletiva nos municípios, vem com várias etapas, tem a parte de incubação, a parte de qualificação, que é essa que a gente vai começar mais esse passo hoje. A nossa expectativa é que, principalmente o catador, ele se sensibilize de que ele é o ator principal dessa política. Para capacitar esses trabalhadores e informar sobre as formas de economia solidária, cooperativismo e autogestão, os catadores receberão cursos e treinamentos em Belém. A economia solidária vem como uma ferramenta para fortalecer o mundo do trabalho. Na verdade, ela atua diretamente com o mundo dos empreendedores, trazendo a perspectiva de organizá-los em autogestão, através de cooperativas e associações, na perspectiva de fazer frente e competições mais favoráveis aos instrumentos que estão aí. Aqui nós estamos lidando hoje com os catadores, mas a economia solidária é bem mais ampla, ela conversa com os catadores, com os artesãos, com vários grupos. A iniciativa faz parte do programa ProCatador, que visa melhorar as condições de trabalho da categoria e ampliar a inclusão no mercado. Para além da qualificação que começa hoje, nós temos, num curto espaço de tempo, organizados eles em núcleo de produção. Então, teremos momentos de uma metodologia que leva a incubação, a organização deles em cooperativas ou outras formas que eles assim o desejarem. Mas ele preenche, nesse ciclo de pessoas que estão na situação de vulnerabilidade, uma lacuna muito importante. Então, nós estamos começando hoje aqui pela região metropolitana de Belém, mas esse é um projeto que deve ter alcance para todos os 144 municípios do Estado, que hoje essa questão da presença dos resíduos sólidos é algo que está presente em alguns municípios com maior ou menor incidência. A programação, que teve início nesta terça-feira, 30 de agosto, em Belém, também terá cursos em 25 municípios paraenses, capacitando quase 1.500 catadores. Um mutirão jurídico realizado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na manhã desta quarta-feira, aqui em Belém, quer garantir o reconhecimento de paternidade para quem busca a filiação completa e ainda disponibiliza exames de DNA e DSTs. A previsão é que sejam realizados sem atendimentos que foram divididos em reconhecimentos voluntários quando o pai da criança decide registrá-la sem que seja provado que ele é pai e aquele que é feito por meio de exames de DNA nos casos em que o pai tem dúvida quanto à paternidade. O que é pensão alimentícia? Quem tem obrigação? E como é feita? Essas perguntas que o advogado Paulo Barradas responde agora. É isso mesmo, Marcos. Como todas as quartas-feiras, o advogado Paulo Barradas está mais uma vez aqui conosco para participar do nosso quadro Direitos. E o assunto hoje é pensão alimentícia, que tem novas regras que vão entrar em vigor ainda dessa semana no país. Não é isso, doutor Paulo? Uma dessas novas regras é o fato da pessoa que não paga pensão alimentícia poder ser presa em regime fechado. Queria que o senhor falasse sobre essas novas regras. Exato. Alterações vão se processar por força da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil torna o juiz, em regra, o vetor de uma conciliação, tanto quanto possível. Então, há muita possibilidade de transigência, de negociação, de conversa. Mas na hora da cobrança, pelo menos da pensão, ele está bem mais rígido. Hoje, a pessoa que paga a pensão pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho que paga a pensão também, para o pai idoso. A pensão alimentícia, a pessoa pode ser notificada do valor a pagar, do início do pagamento, por meio eletrônico. Então, não precisa mais o oficial de justiça ficar atrás da pessoa para cobrar o pagamento. A notificação vai por meio eletrônico, ele tem três dias para fazer o pagamento. Não fez, já está em mora. Além disso, a margem consignável, a pensão, quando era descontada do salário, ela tinha uma margem de até 30% do salário. Essa margem passou para até 50%, até metade do salário. O que muda completamente. A pessoa que deve a pensão alimentícia, ela pode ter o seu nome inscrito nas listas de proteção ao consumo. Então, ela pode ser inscrita num cadastro de inadimplente, o que para os empresários é muito ruim. Para todo mundo é ruim. Para os empresários, um pouquinho pior, porque eles dependem do crédito, da confiabilidade deles, e isso é um instrumento de trabalho deles. E, caso haja a decretação da prisão, a prisão se faz em regime fechado. Dentro do mesmo período, de um a três meses, mas em regime fechado. É separado dos outros presos, naturalmente, porque em regime fechado estão, teoricamente, os presos de índole mais perigosa. Tudo isso, então, se modifica a partir desta semana. E esta regra vale, inclusive, para pensões antigas. Como a matéria é processual, ela tem repercussão geral e aplicação imediata. Então, gente que tem pensão, fica de olho aí para evitar problema. O que tem acontecido muito, como estamos num período de recessão, praticamente de depressão, muitas empresas têm fechado e a pessoa que paga a pensão fica desempregada. Quando isso acontece, a pessoa foi desempregada, foi demitida, imediatamente comunicar ao juízo, para que o juízo não pense que ela deixou de pagar a pensão, porque quis, porque aí ela fica sujeita a todos esses reveses. Então, comunicar imediatamente ao juízo e o juízo vai arrumar uma outra forma para que essa pessoa que recebe a pensão continue se mantendo, não venha a morrer de fome. Agora, essa porcentagem do salário varia de acordo com a quantidade de filhos ou com a quantidade de pessoas dependentes? Varia. Na verdade, 50% é o limite máximo. Então, por exemplo, quando era 30%, quando tinha um filho só, a regra era em média 20%. Quando tinha dois filhos, 15% para cada um, que fazia o total de 30%. Quando tinha três filhos em idade de alimentos, fazia-se 10% para cada um, de forma que não extrapolava os 30%. O raciocínio continua o mesmo, só que agora não mais limitado a 30% e sim a 50%. Outra modificação também é que o nome da pessoa agora passa a fazer parte do cadastro de devedores, SPC e Serasa também. É uma outra mudança. Exatamente. O nome do devedor fica negativado. Então, vai ser um péssimo negócio dever pensão alimentícia. A pensão alimentícia tem que ser prioridade, como sempre foi. A natureza dela é alimentar. A fome não espera ninguém se desenrolar economicamente. Então, pague primeiro a sua pensão, depois você vê o resto da sua vida. Em todos os casos, é preciso recorrer a essa obrigação legal, digamos assim, que seja imposta pela justiça ou as pessoas envolvidas podem entrar num acordo e fazer esse pagamento de forma informal? Pode. As pensões, elas podem ser estabelecidas em juízo ou elas podem ser estabelecidas em contrato particular com a pessoa. Sendo que, com a seguinte modificação, os contratos particulares agora também podem ser executados se não forem pagos e também sejam prisão. Não é só a sentença judicial que enseja prisão. Logo, a cobrança está bem mais austera, bem mais severa do que era antigamente. Tomar muito cuidado para evitar um contratempo, uma situação desagradável de última hora. Agora, o que diferencia a pensão alimentícia, doutor Paulo, de outras dívidas, por exemplo, que não causam prisão e outras sanções mais graves? Por que a pensão alimentícia chega a esse ponto? Exatamente pelo caráter alimentar. A pensão alimentícia, a parte que paga é a parte mais forte e a parte que recebe é a parte mais fraca. Isso pode ser um pai pagando para um filho, uma mãe pagando para um filho, pode ser um filho pagando para um pai idoso que já não tenha condições de prover o próprio sustento sozinho e aí vai ter o caráter alimentar. O caráter alimentar não é só da pessoa se alimentar, não. É de prover a sua vida com dignidade. Então, sem a pensão não há dignidade humana de quem recebe, do pensionista. E, por isso, essa urgência toda no pronto pagamento, em evitar o atraso e esse rigor todo na cobrança. Em todos os casos, a pessoa é obrigada a pagar essa pensão alimentícia para outra pessoa. No caso de um casal, por exemplo, separado, o pai ou a mãe é obrigado a pagar essa pensão para outra parte que fica com a criança ou, caso essa pessoa que fique com a criança, tenha condições empregatícias e estabilidade econômica suficiente para manter sozinha a criança, não fica a critério dos dois ou sempre é obrigado? Não existe isenção da obrigação. Pai e mãe contribuirão para o sustento dos filhos enquanto forem dependentes na medida de suas possibilidades. Então, a mãe tem condição de dispor para o filho mensalmente 10 mil reais. O pai tem condição de dispor só 100 reais. Ambos estão igualmente obrigados a dispor daquilo que o seu ganho permite. Mas a obrigação ela vai existir em todos os casos. Agora, quando não acontece esse pagamento, o que a pessoa deve fazer para recorrer? Quais são os passos? Quando não acontece o pagamento, bom, quando o casal se separa em regra, ou então quando a criança nasce e o casal não constitui uma família, há que ter um pedido judicial de pensão alimentícia ou um acordo escrito que hoje tem o mesmo peso, onde as partes vão combinar que cada um vai contribuir ou que aquele que fica com a criança já dá moradia, alimentação, etc. e o outro vai contribuir com uma certa quantia mensal que pode ser percentual, pode ser um valor fixo. A pensão nunca ela fica congelada. A qualquer momento ela pode ser vista para cima ou para baixo. Para cima, se quem paga ficar rico, mais rico do que já é. Para baixo, se quem paga ficar mais pobre do que já é. então as pessoas devem deixar oficializada a pensão porque o prejuízo não é do pai ou da mãe, o prejuízo é do filho que deixou de ter a pensão, que se privou de alimentos, que se privou de roupas, que se privou de fraldas, porque pai e mãe não combinaram direito essa questão da pensão e ainda vai demorar agora. Então, para evitar essa situação, combinem logo o que seja razoável, o que ambas as partes tenham condições de honrar e aí, a partir daí, se houver alguma falha, buscar um advogado, fazer a execução e aí detonar, iniciar, dar o start para todas essas situações que estamos comentando. O pai ou a mãe podem questionar se o valor pago na pensão alimentícia está sendo realmente direcionado ao custeio das necessidades da criança? Sempre. A pensão alimentícia ela é para o alimentado. Então, se for a criança, por exemplo, como eu falei, pode ser o pai, pode ser, enfim, pode ser o pai, a mãe, idosos, né? Mas vamos dizer que seja a criança. Aquele que recebe a pensão tem que aplicar na criança e aquele que paga se desconfiar que não está sendo, aquele dinheiro não está sendo efetivamente 100% empregado em prol da criança, ele pode ingressar com uma ação de prestação de contas que pode, inclusive, ensejar a prisão da outra pessoa por apropriação indébita. Mas isso aí é uma situação extrema, é muito difícil se identificar esse tipo de situação, até porque quem paga avisa, olha, estou de olho, estou aqui percebendo onde é que você está empregando isso, corrija essa situação, emprega no filho, ah, mas nesse mês ele só gastou uma parte, guarda o resto numa poupança em favor dele, mas jamais se utilize da pensão do seu filho porque isso é grave. Quando a pessoa não tem como comprovar uma renda, não tem um vínculo empregatício ou outra forma de comprovar, mas a pessoa que precisa receber essa pensão alimentícia sabe que a pessoa possui uma renda informal, como exigir que ela pague nessa forma? Como comprovar isso? Aí nós temos que correr para outros caminhos, para provar que a pessoa leva um padrão de vida que não corresponde com aquela pobreza franciscana que ela alega, vale tudo. Pode ser notificada a Receita Federal as últimas declarações de bens e rendimentos, podem ser notificados os bancos e cartões de crédito da movimentação financeira e pode ser utilizado até fotos de Face, de Instagram, onde todos são felizes, ricos e bonitos para comprovar que o padrão econômico daquele que paga a pensão é bem maior do que ele está dizendo. Não tendo ele uma renda fixa comprovável, a pensão se fará por percentual a base de salário mínimo, não há problema nenhum, isso é uma questão de bom senso, em juízo tudo se ajeita. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, doutor Paula, a gente lembra você que o advogado Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas, você envia pelo WhatsApp número 988023444. E agora o assunto é a eleição, mais de 160 presos provisórios vão votar nas eleições municipais deste ano, de acordo com a superintendência do sistema penitenciário e o Tribunal Regional Eleitoral. São detentos dos Centros de Recuperação de Breves, Paragominas, Redenção e Tomé Assu. A maioria deles votará pela primeira vez e para viabilizar a ação nos presídios do Estado, um termo de cooperação técnica foi firmado entre a SUSIP, TRE, Ministério Público Eleitoral, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados, do Brasil, Sessão Pará e Fundação de Atendimento Socioeducativo para os jovens privados de liberdade que também serão atendidos. E agora vamos falar de economia. Segundo o último levantamento do Diese Pará, o preço da banana continua em alta no Estado e, de acordo com o Diese, a fruta já chega a ser comercializada com aumento de quase 30%. O costume do paraense de comprar pelo menos uma dúzia de banana quando vai à feira pode estar comprometido. Isso porque o valor das bananas tipo prata e nanica já alcançou 28,3% de reajuste. Os valores estão sendo acompanhados desde dezembro do ano passado em feiras livres e supermercados de Belém e comprovam que durante o período a variação no preço do produto foi equivalente a R$ 1,61. Para o departamento a alta é quase cinco vezes maior que o valor da inflação fixada em 5,7%. Seja por lazer, trabalho ou para fins de comunicação o uso do celular no dia a dia é frequente porém é necessário cuidados. O telefone móvel pode acumular vários tipos de bactérias sendo necessária a higienização. 30 vezes mais sujo que um vaso sanitário. ou tão sujo quanto uma sola de sapato. Comparações comprovadas em pesquisa e que mostram o porquê necessária à higienização dos celulares. Todas as coisas que a gente manipula muito com as mãos a gente corre o risco de contaminar e de fazer com que esse objeto ele acabe virando um meio de colonização e a gente fica albergando ele dentro de casa com os nossos familiares enfim nas mais diversas atividades. Os telefones podem acumular bactérias diversas que de acordo com níveis de contaminação podem causar problemas como feridas na boca conjuntivites e até infecções intestinais. Claro que aquelas bactérias que são mais resistentes ao meio ambiente elas acabam ficando por mais tempo na superfície do celular e não só bactérias né vírus fungos qualquer germe pode contaminar o celular a gente sabe que os aparelhos eles acabam assumindo um pouco da nossa gordura corporal e isso vira o próprio substrato para que aquele germe fique ali no celular. Segundo o IBGE existem hoje no Brasil mais de 270 milhões de celulares em funcionamento um número que inclusive é superior ao de habitantes já que a população brasileira não chega a 202 milhões de pessoas. As ferramentas disponíveis em dispositivos como estes fazem com que eles fiquem sempre assim em mãos e acabem sendo utilizados em locais e ocasiões e próprias. Com o celular hoje em dia a gente dorme e acorda com o celular o celular dorme do lado da cama porque tem que despertar de manhã se está no banheiro tomando banho está lá o celular do lado para se tocar está no trabalho está no bolso está em tudo que é lugar o celular. Para todo lugar até pela profissão a gente tem que o tempo todo estar com ele em contato com as pessoas e não tem jeito. Mesmo com o uso constante a maioria dos usuários não tem o hábito de higienizar o celular ou desconhecem a necessidade da higienização. Tu já fizeste alguma vez uma higienização no celular ou tu já ouviste falar nisso? Não, não nunca ouvi. Já ouvi falar mas infelizmente nunca fiz. Sim, eu já vi na televisão que a gente higieniza com álcool pode lavar com sabão até. Já fizeste alguma vez? Não. Higienizar o celular é um processo rápido e que deve ser feito diariamente. Eu vejo muita indicação de você limpar o celular a superfície com uma flanela seca ok isso é uma coisa que a gente pode utilizar para retirar sujidade visível retirar sujeira mas quando eu quero atuação em germes atuação germicida só um pano seco não vai conseguir remover e aí eu tenho que passar para o uso de alvejantes né essas substâncias muitas das vezes elas são corrosivas e podem causar danos para a superfície do aparelho celular especialmente a tela porque hoje em dia a gente usa muitos celulares com a tela touchscreen e aí você acaba podendo danificar assim. Então a gente tem algumas recomendações de algumas soluções que a gente pode utilizar soluções que a gente tem inclusive muitas vezes dentro de casa para tentar tornar essa rotina fácil né para que a adesão dela seja fácil também e a gente não contamine a tudo e a todas outras pessoas a nós mesmos enfim com esses dispositivos A limpeza adequada pode ser feita inclusive com produtos que se tem em casa veja como é simples um pano macio hastes flexíveis e uma solução como álcool ou vinagre de álcool é só umedecer o pano com a solução e passar em todo o celular desligado no caso do álcool o ideal é diluí-lo em água já o vinagre pode ser aplicado sem necessidade de diluição já nos orifícios e botões do celular a limpeza deve ser feita com o auxílio das artes flexíveis sem inseri-las nas entradas a higienização também é necessária nas capas de proteção do celular mas só a limpeza não é suficiente é necessário mudar certos hábitos o principal cuidado que a gente tem que ter para evitar esse acúmulo de bactérias é a higienização das mãos é engraçado como a gente corre e acaba chegando na higienização das mãos porque são as mãos que levam os germes para o celular agora sim a gente tem que evitar depositar ou pelo menos situar o celular em alguns lugares que são mais ricos digamos assim nessa população de germes nessa população de bactérias então especialmente quando você tem uma criança que faz uso daquele telefone eu tenho uma criança que faz uso do meu telefone então se você passa por essa situação ainda mais você tem que tomar esses cuidados e agora vamos falar de educação segundo os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira o número de estudantes que abandonam o ensino superior por não possuírem o benefício do fundo de financiamento estudantil é 25,9% maior que o dos alunos com a bolsa segundo o mapa do ensino superior do Brasil divulgado nesta semana o número de evasão estudantil dentro das universidades particulares é maior entre os alunos que não tem o FIES segundo o levantamento só no ano de 2014 25,9% dos alunos sem o financiamento tiveram que abandonar os estudos no primeiro ano do curso enquanto a evasão entre os alunos com a bolsa representa apenas uma parcela de 7,4% dos estudantes para o sindicato das mantenedoras de ensino superior a causa da evasão é a instabilidade financeira e a incerteza de estar no curso certo os números representam ainda um alerta para a importância de políticas de assistência estudantil voltadas para os alunos das universidades particulares ainda de acordo com o sindicato as taxas de evasões são maiores nos cursos de licenciatura com desistência de 27,9% dos alunos seguido dos cursos de engenharia com desistência de pouco mais de 26% dos estudantes E lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias você pode enviar sugestões de temas para as nossas entrevistas e reportagens pelo nosso WhatsApp número 9 8802 3444 E você acompanha ainda nesta edição o consumo de refrigerante e a principal causa de obesidade as visitas das imagens peregrina de Nossa Senhora de Nazaré Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre saúde Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que o refrigerante é um dos alimentos mais consumidos por adolescentes em todo o país O problema é que o consumo também se torna um dos principais causadores de obesidade O refrigerante é o sexto alimento mais consumido por adolescentes em todo o Brasil O dado é do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes realizado pelo Ministério da Saúde e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro Ainda segundo a pesquisa 8,4% dos jovens de 12 a 17 anos no país são obesos O motivo é bem comum no cotidiano dos adolescentes o alto teor de açúcar É muito comum principalmente entre os adolescentes Alguns adultos também trabalham fora e tem o hábito de comer fora de casa Adolescentes principalmente porque estudam aí acabam comendo só fora de casa Mas o hábito alimentar dessa parcela da população é mais voltado para os doces para as frituras e aí isso faz eles ganharem mais peso Aliás é o principal fator que faz influenciar na obesidade a quantidade de açúcar que tem no refrigerante porque às vezes metade da latinha é o açúcar Então isso daí é o principal fator só que na hora que está tomando não percebe que tem tanto açúcar assim E no caso dos refrigerantes diet mesmo que eles não tenham açúcar eles têm muito sódio e aí contribui para aumentar a pressão arterial e aí desenvolver a hipertensão arterial sistêmica Então nenhum nem o outro são opções saudáveis Ainda de acordo com a pesquisa as frutas sequer aparecem na lista dos 20 itens mais consumidos pelos jovens de 12 a 17 anos de idade Segundo os nutricionistas é preciso ter hábitos saudáveis desde o nascimento Sim, desde a infância na verdade desde a gestação a mãe tem um hábito alimentar saudável o filho vai desde o útero aprender a identificar os sabores porque ele já vai recebendo os nutrientes que a mãe consome na amamentação mais ainda porque os nutrientes que a mãe consome vai passar para o bebê e ele vai identificar aquele sabor e depois na alimentação complementar também que ele vai começar a identificar as texturas mais ainda os sabores e aí é o momento mais crucial para fazer esse processo da educação alimentar e nutricional não só deixar para educar quando já for adolescente tiver a consciência mais formada mas desde pequenininho o estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes também apontou que 56,6% dos adolescentes comem em frente à TV o tempo assistindo TV foi considerado como o menor em que há consumo de frutas e verduras e como o maior em que há consumo de salgadinhos doces bebidas e elevado teor de açúcar então ela vai comendo 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 e o cérebro não manda mensagem de saciedade ela vai comendo sem perceber que está comendo por isso que muitos pais até usam essa estratégia de pôr na frente da televisão para dar comida para a criança porque a criança não percebe que está comendo e vai comer qualquer coisa que dê para ela mas quem deseja fazer uma reeducação alimentar pode optar por alimentos com baixo teor de açúcar e sódio a indústria alimentícia hoje já disponibiliza até mesmo salgadinhos e biscoitos mais saudáveis para quem ainda não consegue deixar de lado os produtos industrializados tem várias opções os sucos de frutas mas desde que também seja em quantidade moderada porque mesmo a fruta ela tem bastante açúcar se for na forma de suco que já perde bastante da fibra acaba que tem mais açúcar ainda porque o índice glicêmico fica bem mais alto tem as opções das próprias frutas mesmo salada de fruto em alguns lugares até vende tem a opção dos biscoitinhos integrais para sempre carregar um na bolsa tem algumas opções mais novas também que a indústria já vem se preocupando com essa questão da alimentação saudável a gente tem alguns exemplos aqui esses suquinhos eles são feitos a parte de beterraba de cenoura de laranja alguns tem um pouquinho de chá são ingredientes naturais e que tem uma propriedade nutricional muito bacana também e o sabor é bom também então agrada todo mundo a terceira edição do simulado Hora do Enem começa neste sábado a partir das 8 horas e vai até o dia 11 de setembro Caroline Guimarães tem mais informações todos os interessados podem se inscrever para isso basta fazer um cadastro no site alunos do último ano do ensino médio contam ainda com um plano personalizado de estudos com videoaulas resumos e exercícios a quarta e última edição de 2016 acontece em outubro próximo às datas do Enem Caroline Guimarães para Nazaré Notícias e agora vamos falar da população do Acre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publicou nesta terça-feira no Diário Oficial da União a estimativa da população brasileira com a data de referência em 1º de julho de 2016 na qual aponta que o Acre tem 816.687 habitantes o número é 1,63% maior que o divulgado em agosto de 2015 em que o mesmo levantamento estimou uma população de 803.513 habitantes os dados da estimativa apontam ainda que o estado acriano permanece sendo o terceiro menos populoso da região norte ficando atrás de Roraima Rio Branco que continua sendo o município com o maior número de habitantes do estado um total de 377.057 pessoas em seguida aparecem Cruzeiro do Sul e Sena Madureira já as cidades menos populosas são Santa Rosa do Purus seguida por Assis Brasil e Jordão e vamos falar agora sobre Belo Monte em visita a Altamira o presidente do IBAMA se reuniu com movimentos sociais moradores de um bairro atingido por Belo Monte e com órgãos de controle do município e estado o encontro teve o objetivo de ouvir as reivindicações dos moradores impactados pela obra a presidente do IBAMA Sueli Araújo veio a Altamira cumprir a agenda específica o assunto condicionantes ainda pendentes de responsabilidade da Norte Energia atendendo ao pedido dos movimentos sociais e moradores do Jardim Independente 1 a presidente participou do diálogo que levou para a conversa governo municipal ministério público o próprio IBAMA MAB e os moradores na pauta das discussões os moradores narraram as situações que vivem na área de alagado a carência do abastecimento de água entre outras problemáticas o diálogo serviu para esclarecer como se dará o processo de reconhecimento ou não estão em curso algumas análises técnicas principalmente no âmbito da Agência Nacional de Águas para ver a influência das obras em cima da altura do lençol freático e de problemas que estão ocorrendo na comunidade a gente precisa da finalização dessa análise técnica para poder ver se tem relação causal entre os problemas que estão ocorrendo e o empreendimento na hora que for constatado o IBAMA como órgão licenciador pode exigir que a Norte Energia se responsabilize por solucionar os problemas dessa comunidade cerca de 500 famílias lutam para serem reconhecidas pelo órgão licenciador como atingidos as famílias alegam que após o preenchimento do reservatório da usina hidrelétrica de Belo Monte a área de lagoa fica permanentemente alagada no início do ano a Agência Nacional de Águas IBAMA e Norte Energia fizeram estudos para monitorar a relação dos possíveis impactos após o enchimento do lago no total a ANA e o IBAMA juntas concluíram quatro pareceres técnicos quando questionados pelos moradores sobre os critérios de avaliação da área o órgão licenciador garantiu que irá prevalecer na decisão do órgão a questão técnica e que essa será preservada são critérios geológicos e de altura e da água uma parte bem técnica que é o nosso pessoal do IBAMA junto com a Agência Nacional de Água que está levando a questão é ver se as alterações do lençol freático tem relação ou não com as obras da usina independentemente disso o IBAMA se comprometeu de tentar articular com o governo federal o apoio a essa comunidade porque tem problemas seríssimos que tem que ser resolvidos e esses problemas tem parte que pode ser da Norte Energia tem determinadas responsabilidades que me parece que são da prefeitura e talvez tem até do governo do estado a questão a gente vai sentar para analisar cada um desses problemas e ver de quem cobrar independente de quem é o culpado nós estamos tentando falar mostrar para a comunidade que nós vamos tentar que o governo federal se empenhe e resolveu o problema da moradia digna dessa população primeiro eu preciso provar se essa comunidade foi impactada do ponto de vista técnico durante a agenda a presidente do IBAMA visitou a Lagoa e constatou a necessidade de atenção emergencial para esta comunidade que vive em área de palafita é uma situação de carência social extrema tem problemas além da questão do nível da água que tem que ser resolvidos um problema que eu na minha opinião não tem a ver com a obra a questão do lixo eu estou acostumada a andar em algumas áreas de palafita mas eu não tinha visto nunca essa quantidade de lixo embaixo das casas isso é um problema de saúde pública deve ter um monte de criança doente por causa disso isso envolve mudança de cultura da comunidade não jogar o lixo direto embaixo das suas casas envolve a ação da prefeitura então eu vi muito mais coisa eu não estou tirando hora e nenhuma responsabilidade da Norte Energia isso a gente está estudando mas eu vi muito mais coisa que a gente tem que atuar é uma responsabilidade compartilhada de governo está faltando Estado com letra maiúscula está faltando poder público para ajudar essa comunidade na reunião as lideranças solicitaram uma definição para divulgação da decisão do parecer técnico do órgão e também da ANA o estudo final tem previsão oficial para sair dia 15 de setembro nós esperávamos que a presidente do IBAMA já viria para cá com uma resposta uma resposta a nosso favor dos atingidos dizendo que a comunidade independente da Lagoa seria atingida mas não houve essa resposta por mais que a gente pudesse passar uma semana aqui se eles chegaram aqui e não tem essa resposta de Brasília então não adiantaria ficar uma semana reunida aqui o prazo é dia 15 de setembro dia 15 de setembro o IBAMA vai se articular lá em Brasília conversar com o Instituto do Meio Ambiente com a Agência Nacional de Água e trazer o resultado dia 15 de setembro para a população continuar mobilizada na Lagoa Independente 1 porque dia 15 resolve e nós esperamos que seja a nosso favor porque senão o MAB continuará organizado na comunidade até eles serem reconhecidos porque o impacto é evidente aqui na comunidade inclusive porque a nossa energia não consegue cumprir duas condicionantes que é a água e o esgoto ela não consegue cumprir porque não tem condições da comunidade então se não tem condição de cumprir uma condicionante que tire a comunidade para um lugar seco que dê condição de botar água e esgoto para esse povo Estão abertas as inscrições para o curso de Libras básico oferecido pelo Serviço Social do Comércio o Sesc em Castanhal no Nordeste do Pará O curso tem carga horária de 100 horas As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira de 8 da manhã até 9 horas da noite O curso começa no dia 12 de setembro e segue até o dia 28 de novembro Para mais informações basta ligar para o telefone 3721-2294 Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias Encerra nesta sexta-feira o prazo final para o pagamento com desconto do IPVA para veículos com finais de placas de 08 a 38 A Secretaria da Fazenda do Pará oferece descontos de 15% para os motoristas que pagarem o IPVA antecipadamente O desconto do pagamento antecipado é de 15% para os veículos que não sofreram multas nos dois últimos anos 10% para quem não teve multa em um ano e 5% para o veículo que sofreu multa O prazo para o pagamento sem multa do licenciamento de veículos com placas de finais 8, 18, 28 e 38 termina na próxima sexta-feira Segundo o Departamento de Trânsito do Estado do Pará transitar com o licenciamento atrasado é infração gravíssima O condutor leva 7 pontos na carteira e o veículo pode ser retido conforme o Código Brasileiro O boleto de licenciamento pode ser pago em qualquer casa lotérica e nas agências bancárias Os donos dos veículos que ainda não receberam o boleto para o pagamento podem emitir a via através do site do órgão que é www.detran.pa.gov.br O site oferece outros serviços como o boleto de licenciamento anual Na manhã de ontem a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou a Secretaria Estadual de Educação Essa é uma das muitas visitas que antecedem o sírio de Nazaré Em frente à Secretaria Estadual de Educação as pessoas aguardavam ansiosas Pela segunda vez Rosana vivia esse momento de celebrar a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na instituição Porque a educação realmente precisa de um incentivo maior E nós aqui da Seduc estamos empenhados sempre em fazer o melhor Nem sempre conseguimos mas nós estamos atrás desse objetivo E contando com a benção da nossa mãezinha com certeza nós vamos conseguir Para recepcionar a chegada da imagem a banda do Corpo de Bombeiros se fez presente Há 26 anos eles realizam esse importante trabalho junto à população É muito importante a relação do Corpo de Bombeiros com a comunidade para mostrar divulgar mais principalmente a banda de música que é uma sessão do Corpo de Bombeiros que é bem relacionada com o público para o trabalho mesmo para a sociedade diretamente e sempre é bem visto e sempre cumpre a missão com precisão Ao chegar na Seduc a imagem foi recebida com festa Dos portões de entrada até o altar montado para a Santa Missa a imagem foi conduzida pela Secretária de Educação É uma emoção imensa a gente poder trazer quando o povo com fé foi a porta da Seduc receber realmente é indescritível a fé com que a Nossa Senhora ainda traz no coração de todos os paraenses é importante isso numa Secretaria com as dificuldades que a nossa tem saber que nós temos a Nossa Senhora nos amparando para que tenhamos muita sorte muita sabedoria para lidar com os problemas da educação do nosso Estado O sírio da Secretaria Estadual de Educação já acontece há 21 anos começou com o traslado da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré que saiu da Basílica Santuário até a sede da Seduc em Augusto Montenegro um trajeto de quase duas horas de duração e contou com homenagens de duas escolas estaduais até chegar aqui na Seduc para a celebração da Santa Missa A Santa Missa foi presidida por Dom Irineu Romã feliz em estar presente na instituição que recebe a mãe educadora e misericordiosa eu acho que hoje a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré aqui na Seduc ela se torna a mãe educadora educadora da fé educadora do nosso espírito educadora de todos os servidores aqui da Seduc porque ela traz de fato os valores mais nobres mais importantes mais substanciais mais sábios que nós devemos colocar no coração das nossas crianças dos nossos jovens de todos aqueles que estão se capacitando se formando se preparando para a vida para a profissão então a Seduc ela recebe aqui a mãe educadora Nossa Senhora de Nazaré que também traz justamente a misericórdia o amor misericordioso de Deus e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ou entrevistas envie para o nosso WhatsApp número 9 8802 3444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho